Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário com pedidos de oração para rezarmos por você. E se inscreva no canal ativando o sininho. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então acompanhar o Evangelho de hoje. Deste dia 25 de julho, hoje é a festa de São Tiago Maior Apóstolo. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda? Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este santo evangelho, desta festa de São Tiago o Maior, apóstolo. E quem foi este apóstolo? Quem foi São Tiago Maior? Ele era o filho de Zebedeu, como nós ouvimos nesse santo evangelho de hoje. A mãe dos filhos de Zebedeu. Então ele era filho de Zebedeu, e São Tiago Maior era o irmão do apóstolo João, chamado Jesus o chamou, enquanto ele estava ali pescando com o pai e também com o seu irmão. E ele recebeu a missão maior de ser pescador de almas. Ele participou intensamente da vida pública do Senhor, se tornando testemunha viva de vários milagres e acontecimentos, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração do Senhor, a ressurreição da filha de Jairo, e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. São Tiago Maior foi o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue pela fé em Cristo. A seu exemplo, vamos também nos abandonar nas mãos de Deus, com renovada confiança, uma singular esperança, sabendo que Deus está conosco e está conduzindo a nossa vida. Ouvindo esse santo evangelho de hoje, nós vemos que a mãe dos filhos de Zebedeu, portanto, a mãe de Tiago Maior e de João, se aproximou de Jesus com os seus filhos e se ajoelhou com a intenção de fazer um pedido. Esta mãe, com todo um respeito a Jesus e com toda boa intenção de querer ajudar os seus filhos, rezar pelos seus filhos, e interceder pelos seus filhos. Claro, é fundamental, rezarmos pela nossa família, pelos nossos filhos, amigos, conhecidos, desconhecidos, amigos e inimigos, rezarmos uns pelos outros. Esta mãe teve toda a boa intenção, se ajoelhou diante de Jesus e aí ela, Jesus falou, o que você quer? E aí ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Quantas vezes pedimos coisas? Carnais. Carnais, eu digo assim, aos olhos do mundo. Estamos ali com toda a boa intenção, não é um pedido ruim? Esta mãe teve um bom pedido, deixa que eles sentem um à tua direita, outro à tua esquerda, queria o melhor para os seus filhos e às vezes a gente tem essa visão, a gente quer o melhor para os nossos filhos, para os nossos amigos, familiares e pedimos, mas Deus muitas vezes tem outros planos. Portanto, a perfeita oração acima de tudo, claro, nós podemos pedir, pedimos um emprego melhor, pedirmos algo que a gente sonha e que aconteça em nossa vida, mas acima de tudo temos que dizer o seguinte, mas Senhor, não se faça a minha e sempre a tua vontade. Porque nós temos planos para a nossa vida, para os nossos familiares, queremos o melhor, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, por isso nós temos que confiar, confiar nos planos de Deus, porque Ele tem planos para você, para mim, para todos nós, então nos entreguemos nas mãos do Senhor e se faça, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Porque Jesus disse, olha, disse a essa mãe, não sabeis o que estáis pedindo. Quantas vezes o Senhor vai dizer isso, olha, tudo bem, mas não é isso, você não sabe o que você está pedindo. Por acaso você pode beber o cálice que eu vou beber, vocês podem beber, e eles disseram, sim, podemos. E o que é este cálice? É o sangue do martírio. Se entregar por Jesus, entregar a vida pelo Senhor até a morte. E foi o que aconteceu, de fato, São Tiago Maior, nós vemos no início da reflexão, que ele foi o primeiro apóstolo a derramar o seu sangue pela fé em Cristo. E aí Jesus foi depois falando, porque o que aconteceu com esse pedido, os outros dez discípulos, eles ficaram irritados contra os dois irmãos. Teve ali um sentimento de inveja, e Jesus, ele quer dar este grande ensinamento. Vocês sabem que os chefes das nações têm poder sobre elas, os grandes as oprimem. Só que é o seguinte, os valores do reino são diferentes dos valores humanos. Então Jesus fala, você quer ser grande? Então torne-se servo. Se coloque a serviço, a serviço do próximo, a serviço de Deus. O próprio Jesus se colocou a serviço do Pai, entregando a sua vida. O que ele disse no final, ali no Horto das Oliveiras, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha, mas sim a tua vontade. E é um grande exemplo para cada um de nós. Senhor, se faça a tua vontade em minha vida. O próprio Filho do Homem, nós vemos no final do Evangelho, diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Agora, quem somos nós para queremos ser servidos? E pior, né? Muitas pessoas querem ser servidas por Deus. Queremos um Deus que faça a nossa vontade, senão eu abandono a minha fé. Então cuidado com essa posição. Nós temos que nos colocar a serviço de Deus para que se cumpra em nós a vontade do Pai em todos os momentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você gostou aqui deste vídeo, deste conteúdo? Então curta, deixe um like, um joinha, o seu comentário, se inscreva no canal ativando o sininho, isso ajude muito o canal a crescer e a chegar com a palavra de Deus para mais corações, mais famílias. Faça a sua parte se inscrevendo e ativando o sininho. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!